Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de emergências relacionadas ao frio, ao calor e também vamos falar de queimaduras. Lembrando que nós falamos sempre daquele atendimento inicial, pré-hospitalar, tá bom? Nada relacionado já com atendimento mais avançado dentro do ambiente hospitalar. Então, tudo que for abordado aqui se refere a estratégias de atendimento pré-hospitalar. Então, falando sobre hipotermia, hipotermia seria aquela condição onde a temperatura corporal está abaixo do limite da normalidade. Então, abaixo de 36 seria hipotermia? Seria, mas isso não reverte em repercussões sistêmicas maiores. A temperatura abaixo disso, abaixo de 35, 34, abaixo de 34, essas começam a trazer mais consequências. Aí a gente vê a imagem de um alpinista, porque seria muito mais fácil raciocinar hipotermia no indivíduo alpinista. Depois a gente dá exemplo de outras situações. Então, como que um alpinista tem a percepção que ele está entrando em hipotermia? Quando, apesar de todo o aparato, de tudo que ele está usando, as roupas especiais e tudo mais, ele começa a perder sensibilidade nas extremidades, sabe? Das mãos, dos dedos das mãos ou dos pés. Então, porque começa a haver uma vasoconstrição, uma diminuição do fluxo, consequentemente uma diminuição do fluxo sanguíneo nessas regiões, perde a sensibilidade. Então, uma região que não tem uma circulação adequada por vasoconstrição intensa, vai começar a violoicoisquemia, que é aquele arrochamento e finalmente pode ir para a necrose e até perder completamente, uma vez necrosado o tecido morto, não há mais o que fazer, como reverter. Então, sempre começa das extremidades e vai subindo os segmentos do corpo. Isso seria uma condição, quer dizer, pouco usual aqui para a gente, da metrópole. Vamos trazer para um cenário mais nosso. Que situações aqui poderiam levar uma pessoa a desenvolver hipotermia? Moradores de rua, que no inverno, naquelas madrugadas extremamente frias, não é incomum haver mortes por hipotermia. Uma pessoa acaba sendo encontrada morta, né? Aí alguém chama o resgate, vem o SAMU, vem, enfim. E essa pessoa, eles constatam que não há mais vida lá. Possivelmente, ela parou e morreu por hipotermia. Então, a hipotermia, ela acontece exatamente quando o corpo não produz calor, porque o nosso corpo sempre produz, mas ele não está produzindo na mesma velocidade com que ele perde. Então, começa a haver uma deterioração das funções orgânicas, então, a perda da sensibilidade das extremidades, mas aí isso vai comprometendo outras funções. A pessoa pode até evoluir para uma parada cardíaca por hipotermia, né? E se não for socorrida, vai parar, vai morrer mesmo, né? Então, seria os sinais e sintomas. Inicialmente, o tremor, o frio, a percepção do frio, alteração do nível de consciência, até finalmente evoluir realmente para uma parada cardíaca. Bom, o que deve ser feito se a gente tivesse condição de resgatar essa pessoa imediatamente na hora que ela está começando a entrar em hipotermia? Então, retirar a pessoa do frio. Se tiver com a roupa molhada, tirar a roupa molhada e colocar uma seca, né? Aquecer essa pessoa com cobertor, incluindo tudo, cabeça, né? Tudo deve ser aquecido como um todo, a pessoa. Se ela tiver condição, tiver consciente, lúcida, posso oferecer bebidas, nesse momento, só bebidas, bebidas quentes, para ela ir tomando aos poucos e ajudando a fazer um aquecimento ativo, né? Interno, então, a ingestão de bebidas quentes, né? Aquecer internamente o corpo. Não mobilizar a vítima. Ah, vamos movimentar para aquecer o membro. Não, isso vai fazer ela gastar mais energia. E, nesse momento, o corpo precisa estar 100% focado em toda a energia produzida, ser pro aumento da temperatura. Então, não mobilizar a pessoa. Monitorar até a chegada do resgate. Porque, muitas vezes, dependendo da hipotermia, é importante que essa pessoa receba também aquecimento ativo, né? A administração de soro morno. Morno, mas isso tudo é monitorado só. Esse tipo de reaquecimento é feito no ambiente hospitalar. E, em relação ao oposto, as emergências relacionadas ao calor, né? Então, vamos falar mais de desidratação, propriamente dito. Bom, quando a temperatura está muito elevada, né? Externa, ambiente. Por qualquer motivo. Então, evidentemente, a temperatura do corpo sobe. Só que nós temos mecanismos de defesa. Quando a temperatura do corpo sobe, a gente começa... Se não tiver... Se essa temperatura não tiver associada à infecção, à condições patológicas, mas só, assim, ao ambiente estar muito quente, começamos a transpirar. Então, é uma forma do corpo perder calor. Então, existe uma vasodilatação periférica, isso ajuda a perder calor. Transpiramos mais, tudo isso também ajuda a perder calor. Só que o que acontece, que advém nesse processo de disposição exagerada ao calor, é a desidratação. E isso é ameaçador à vida. Então, a desidratação é quando o corpo não está recebendo uma quantidade de água necessária, né? A gente pode ficar desidratado sem exatamente estar exposto no ambiente quente? Podemos também, né? Mas é claro que a exposição ao ambiente quente torna isso, essa desidratação, o processo muito mais acelerado, né? Então, a desidratação, ela pode ser causada, como está aí, pela perda excessiva de líquidos, né? Então, transpirou muito, como nós falamos, não bebeu adequadamente, mas também pode acontecer por condições patológicas. Por exemplo, pegou uma infecção intestinal, uma gastroenterocorilite intestinal, a jeca, a famosa jeca. Então, pode ser rotavírus ou ingeriu alguma coisa, uma salmonellose, enfim, tem uma baita desarranjo intestinal, né? Então, a pessoa vai vomitar, é normal, né? O corpo querer expulsar aquele alimento, porque é uma forma de defesa. Vai ter diarreia também, então, aquela evacuação líquida e várias vezes por dia, né? Diarreia. E como a pessoa está vomitando, ela não tem condição de se hidratar, porque qualquer coisa que ela vai tomar, o corpo está tão sensibilizado, né? O trato digestivo, que ela vai acabar vomitando. Então, o que ela tenta ingerir, ela vomita. Então, essa pessoa tem um potencial absurdo de desenvolver desidratação. E ela precisa ser levada ao hospital o mais rápido possível para que seja hidratado lá, só que por via endovenosa, né? Pulsionar uma veia, instalar um soro para reidratar essa pessoa. Então, essas são condições patológicas, mas a desidratação também pode atingir pessoas, por exemplo, trabalhadores, né? Que trabalham num ambiente muito quente e não se hidratam adequadamente. E até atletas que estão fazendo atividades de alto impacto, maratonistas, eles precisam e eles se hidratam durante a maratona. Porque senão a desidratação vai ocorrer, isso leva a uma diminuição da performance e até a diminuição do nível de consciência, né? Pela falta de líquido no corpo. Sintomas da desidratação. Então, inicialmente, lógico, o corpo já dá um sinal de alerta. Estou precisando de água. Estou precisando de água. Então, o corpo já dá sinais, né? Fadiga. A fadiga é uma coisa que também acontece na desidratação, né? O cansaço, a sensação de cansaço. Náuseas e vômitos, né? Podem estar relacionados à desidratação também e dor de cabeça intensa, a cefaleia. Quais são os procedimentos para tratar a desidratação? Então, tirar a pessoa daquele ambiente quente, remover para um local fresco, né? Retirar o excesso de roupas, né? Deixar no ambiente bem arejado. Oferecer água, tá? Não suco, não refrigerante. Água. Água é um bom, é um ótimo líquido, né? Hidratante, né? Ou, também, uma outra opção, ser disponível dessas bebidas isotônicas, né? Um exemplo é o vitorente. Tem, também, uma outra opção que é o soro caseiro, né? Não tenho nada disso, né? Mas, assim, eu vou... Não tenho bebida isotônica, então, pode, também, oferecer um soro caseiro. Como que a gente faz soro caseiro? Um copo com 200 ml de água, água filtrada, uma colher de café, aquela bem pequenininha, tá? De café, de sal, e duas colheres de sobremesa de açúcar. Então, é bem pouquinho sal e mais açúcar. E dá pra pessoa tomar. Então, acaba sendo um soro caseiro reidratante, tá? Às vezes, pela perda de calor, a pessoa pode estar com a pressão baixa, hipotensão arterial. Então, elevar as pernas é uma coisa que ajuda muito. E levar o mais rápido possível, ou chamar o resgate, enfim. Essa pessoa precisa receber uma hidratação, ser avaliada, e receber uma hidratação endovenosa. Agora, mudando mais uma vez de tema, vamos falar de queimaduras, sendo que, se adianta, né, que existem queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus, nós vamos estar diferenciando cada uma delas. Então, a queimadura é a lesão causada pela ação do calor, né, ou radiações sobre o organismo, como está definido aí. E a queimadura, uma série de coisas pode estar causando, né, desde acidentes na cozinha, né, queda de líquido fervente em cima da pessoa, criança que vai manipular o fogão, no contato direto com a chama, ou com alguma superfície aquecida, raio solar, então as radiações infravermelhas e ultravioletas naturais, as duas podem provocar queimadura, queimaduras por substâncias químicas, enfim, existem, então, as queimaduras de várias origens, e o que determina a gravidade da queimadura vai ser o grau e a extensão dela, nós vamos falar bastante disso. Então, classificação das queimaduras. Bom, a queimadura, ela é classificada como primeiro, segundo e terceiro grau. O primeiro grau, e tem outras fotos depois, mais adiante, é aquela queimadura que tem uma vermelhidão, por exemplo, aquela queimadura que todo mundo já deve ter sofrido de exposição ao sol, né, dói, arde, né, chatinha de lidar, mas passa rápido. O segundo grau, já que é aquela queimadura que faz bolhas na pele, e a dor é mais intensa. Então, encostei meu braço no ferro de passar roupa, ou alguma coisa no fogão, uma panela, ou, de repente, até mesmo, né, a luz solar, uma coisa mais intensa. E a de terceiro grau, bem mais grave, né, é quando houve carbonização da pele, destruição mesmo da pele. Então, nós vamos detalhar cada uma dessas. Então, o primeiro grau é aquela, é aquela que atinge a camada mais, bem, bem, bem superficial da pele, que se chama epiderme. E a nossa pele é dividida em epiderme, derme e hipoderme. Então, a camada mais externa, mais superficial, é epiderme. Então, tá aí, a gente vê, praticamente todas são exemplos de queimaduras, né, olha aqui, de posição ao sol, né. Então, a característica é aquele rubor cutâneo, ou seja, vermelhidão mesmo, intensa, às vezes pode até ficar meio inchadinho, né, e dor, dói, é uma coisa que dói, mas a recuperação é rápida, né, em poucos dias, no máximo, uma semana, já resolveu tudo, né, e lógico, essa região vai descamar, vai descascar, inicialmente sem manchas, mas lá na frente, né, depois de muitos anos, a pessoa que se expõe demais ao sol, sem proteção, vai acabar tendo mais aquelas manchas senis, né, mas inicialmente ela se resolve sem mancha. Como que eu vou tratar? Bom, entenda que nós estamos falando daquele abordagem pré-hospitalar, onde eu não tenho recurso nenhum, nada, eu só tenho eu, minhas mãos e minha lógica, tá? Então, o ideal é esfriar a área cometida pela queimadura com água fria, tá? Então, se for tomar banho, sabe, a queimadura foi nas costas, deixar correr água fria, isso alivia a dor, né, o frio alivia a dor, não é gelada, tá? Água fria, se precisar, pode até, a gente vai ficar o dia inteiro embaixo do chuveiro, então, para aliviar, a gente pode fazer compressas frias ao longo do dia, né, isso tudo ajuda a aliviar a dor, dá uma sensação de refrescância, né, e essa queimadura, ela vai se resolver. Queimadura de segundo grau, tá bom? ela já atinge outras camadas da pele, então, já não é mais só a epiderme, ela já vai para a derme, claro, epiderme foi atingida, atinge a derme, e pode atingir, inclusive, a hipoderme, né, que é o tecido, a hipoderme, tecido subcutâneo, na verdade, é a mesma coisa, né, onde tem a, já começa a camada de gordura. Então, aí tem uma fotinho exemplificando, você vê que é bem diferente daquela solar, né, então, a gente vê aí um tecido mais úmido, em formação de bolhas, é que precisava ampliar mais a imagem, né, para perceber, mas tem áreas com formação de bolhas, tá, com certeza, demaciada, e dói, dói, porque a gente tem capilares danificados, por isso que fica com esse aspecto úmido, é, acaba liberando um pouquinho de fluido, né, para os tecidos, então a pessoa perde líquido por aí também, então, é já uma queimadura que tem uma gravidade maior que aquela de primeiro grau. Como que eu vou tratar a queimadura de segundo grau? Bom, é extra-hospitalar, em casa, tá, o que eu vou fazer? Resfriar o local com água, ou com pressa fria, não importa o que causou a queimadura, se foi produto químico, aliás, se foi produto químico, mais importante ainda, resfriar o local com água corrente, porque ao resfriar, eu estou eliminando, eu estou mandando embora aquele produto químico, então eu estou também interrompendo o processo de queimadura, tá, depois, posso fazer com pressas frias, também, não geladas, mas frias, pode ser com gás, ou com pano limpo, ou com, isso é uma coisa inicial, né, essa pessoa, sem dúvida, vai precisar de um atendimento especializado, ela pode ser encaminhada com essa região protegida, com compressas frias, né, e é muito, isso aqui, olha, essa imagem que vocês estão vendo, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado ao fazer em casa, por exemplo, ah, eu vou enfaixar, né, vou levar para o hospital, mas eu vou enfaixar, quando eu coloco, eu enfaixo, ou coloco gás, e ao chegar no hospital, no serviço, e tentar retirar, pode estar grudado, e piorar mais ainda a lesão, né, então, o melhor material para se usar nas queimaduras é uma coisa chamada rayon, que ele parece uma gase, mas ele tem um material mais diferenciado, mais sintético, que não gruda, né, mas essa pessoa vai precisar, com certeza, de atendimento médico, tá, eu não devo, se tiver bolha, eu não devo romper as bolhas, né, fui atendida, voltei para casa, não precisei ficar internada, perfeito, então, eu não posso fazer encarpe, eu estou com uma bolha, com vontade de romper, para cicatrizar mais rápido, se eu romper as bolhas, eu estou, a bolha não deixa de ser uma camada de proteção, se eu romper, eu vou estar abrindo o tecido, lá é porta de entrada, então, aumenta o meu risco de infecção, daquela queimadura, então, eu tenho que deixar as bolhas, se resolverem naturalmente, tá, agora, dentro do ambiente hospitalar, em condições assépticas, ou seja, de extrema limpeza, utilizando material estéreo, o médico pode até romper as bolhas, ir lá aplicar medicamentos, ou pomadas, enfim, mas, em casa, jamais, tá bom, jamais, a gente pode fazer isso. E, finalmente, a de terceiro grau, a de terceiro grau é mais feia, porque ela atinge todos os tecidos da pele, podendo chegar até os ossos, tá, a gente vê nessa imagem, assim, das pernas queimadas, assim, uma pele completamente carbonizada, nessa parte preta, escura, e, por incrível que pareça, apesar de ela ser mais profunda, a dor aqui é bem, bem menos intensa, ou, vai doer as áreas que tiverem, porque a pessoa, a mesma pessoa que sofreu uma queimadura de terceiro grau, pode ter uma área com segundo grau, né, então, a área de segundo grau pode doer, mas onde foi carbonizado, não há dor, porque foi tudo destruído, inclusive terminação, nervosa. Essa pessoa, a gente não tem o que fazer em casa, ela precisa ser levada imediatamente para o hospital, esse tecido carbonizado vai ter que ser retirado cirurgicamente, possivelmente, há necessidade de enxerto, então, o melhor que eu posso fazer para essa pessoa, é levar, ou chamar o resgate, para levar o mais rápido possível para o hospital. Aqui a gente vê um exemplo, que eu falei agora, daqui a pouco, é possível, que numa mesma pessoa, e numa área, por exemplo, na mesma área, na mão, a gente tenha, dois tipos de queimadura, então, o que a gente vê aqui, olha, aqui, na ponta dos dedos, olha, a gente vê destruição, tá bom? aqui a gente tem queimaduras de terceiro grau, mas a gente também tem queimadura de segundo grau, a gente tem, tá? Queimadura de segundo grau, então, então, é possível, mesmo tipo, quer dizer, vários graus de temperatura, de queimadura, numa mesma região do corpo, né? A área de segundo grau deve estar doendo, a área carbonizada, não. Como tratar? Bom, falando de terceiro grau, se eu tiver condição de fazer alguma coisa, por essa pessoa em casa, a única coisa que eu posso fazer no terceiro grau é retirar roupas, anéis, relógios, porque aquela área vai ademaciar, vai inchar, e daí vai ficar garroteado o aliança, o anel lá, né? E vai ser mais difícil estar retirando. Resfriar o local, isso eu posso fazer, resfriar o local com água fria, a gente já falou que é a abordagem das outras queimaduras também. Observe como é que está o nível de consciência, respiração, se tem pulso também, porque dependendo da extensão da temperatura, essa pessoa pode já ter inalado muita fumaça e já ter tido uma parada cardíaca e respiratória também, né? E tirando isso, eu não tenho mais o que fazer. E se tiver uma parada? Bom, eu tenho que chamar o resgate e começar o atendimento, né? Ou a resfriarção cardiopulmonar. Entretanto, pouco eu posso fazer. Essa pessoa precisa ser levada com extrema urgência para o serviço médico. Também as queimaduras causadas por produtos químicos, né? Então, por exemplo, aqui, olha, aqui é um trabalhador, né? É um trabalhador que sofreu queimadura, vamos pôr aqui, peraí, sofreu uma queimadura aqui por produto químico, né? Qual a história? Ele estaria, qual seria a história dele? Ele teria utilizado para a lavagem dos aventais de um frigorífico de produtos químicos, né? O produto químico. E não sei o produto, mas houve a queimadura. Então, precisa retirar as roupas dessa pessoa, porque senão eu não interrompo o processo de queimadura. Aí sim, eu posso, devo jogar água, né? Para que essa região realmente, para que saia o produto químico, não continue o processo de queimadura. E essa pessoa precisa ser levada para o hospital. bom? Agora, pensando, então, vocês viram que o que é fora do ambiente hospitalar, agora, dentro do ambiente hospitalar, a abordagem muda, mas fora, fora, o que eu devo fazer? Então, em qualquer grau de queimadura, primeiro, segundo ou terceiro, eu tenho que, aquela área que foi queimada, ela pode edemaciar, até mesmo na queimadura solar, sabe? Aquela de primeiro grau. Então, queimou muito a mão, sabe? O dorso da mão. Tira anel, tira anel, tira adornos. Por quê? Porque existe a possibilidade da mão edemaciar, mesmo que seja de primeiro grau, por exemplo, e aquilo virar um garrote, sabe? E aí, se for uma coisa de ouro, ela vai ter que tirar na marra mesmo, sabe? Num local, e tirar, cortar mesmo, cortar aquele metal, né? Com instrumentos adequados, só vai piorar a situação dela, né? Então, a gente deve retirar, resfriar a área, e com água, e primeiro grau, dá para tratar em casa, agora, os outros graus, é bom buscar uma assistência. Uma coisa que é fundamental, na queimadura, para determinar a gravidade, é avaliar a extensão, corporal, que atingiu, de área queimada, a extensão de área corporal queimada. Então, essa regra, a regra dos nove, ela é muito conhecida, quando se fala em queimadura. Por que dos nove? Aqui tem uma tabelinha, olha, aqui, vocês estão vendo, tem esse quadrinho aqui, mostrando, como é que essa regra dos nove funciona. Deixa eu apagar aqui, para não ficar rabiscado, vocês poderem estudar melhor, né? Mas, assim, a gente olhando nos bonequinhos, aqui do lado direito da tela, o que que a gente vai ver? A gente vai ver assim, olha, vamos pensar na cabeça, tá vendo? Cabeça. Então, a parte anterior da cabeça, queimada, se queimar, por exemplo, a face, é 4,5% da área da superfície corporal queimada. Agora, se queimar a face anterior e também a parte posterior da cabeça, tanto a anterior quanto a posterior da cabeça, tá vendo aqui? Desenho muito bem, né? Aí, eu tenho mais 4,5% atrás, 4,5 mais 4,5 dá 9. Então, tudo termina nos 9, entendeu? Aqui, olha, embaixo, eu tenho o quê? O tórax anterior. Se for a parte de cima do tórax anterior, é 9%. Se for a parte de cima do tórax anterior, não, o tórax só está em cima, né? Então, vamos pensar assim, no tronco como um todo, no tronco, tá bom? No tronco como um todo. Tronco anterior. Então, se for a parte de cima do tronco, 9%. Se for abdômen, mais 9%. Então, é assim que a gente vai fazendo o cálculo da área corporal. E vai somando, olha, o membro superior, o braço. Se for só a parte anterior, 4,5%. Se for a parte anterior, mais 4,5%. Então, queimou o braço como um todo, o anterior e o posterior, 9%. Então, eu vou somando, eu vou somando. A parte genital é 1%, tanto no homem quanto na mulher, 1%. Pernas, como são mais longas, não é 4,5%, é 9%. Então, 9% a parte anterior, 9% a parte posterior. E assim vai. A única coisa que é 1% que foge a regra dos 9% é a região genital e as mãos, ok? É a única coisa que foge a regra dos 9%. O restante é tudo, é a regra dos 9%. E tem aqui a criancinha, né? E a criancinha, o que acontece é que na criança, tudo isso no adulto, era, por exemplo, a cabeça que era 4,5% anterior e 4,5% posterior, na criança isso dobra muito, duplica, às vezes quadriplica, então é 18% a cabecinha. Então, na criança quadriplica tudo, tá? Muda um pouquinho a regra das crianças. Eu vou manter o meu foco aqui com vocês, mas no adulto, ok? O que que, então a gente já viu o que a gente deve fazer. A gente já entendeu a regra dos 9%. E é claro que quanto mais, quanto maior a área corporal queimada, mais grave é essa queimadura. Entretanto, se 1% foi queimada, ou seja, a mão da pessoa foi queimada, e é como aquela foto que eu mostrei, tem área carbonizada, sabe? Tem queimadura. Que lugar pra ficar em casa? Essa pessoa precisa ser levada, ela precisa ser socorrida, ela precisa ser atendida, né? Mas, evidentemente, quanto maior a área do corpo, da superfície corporal, mais grave é essa queimadura, mais possibilidade de morte, mesmo dentro do ambiente hospitalar, essa pessoa tem. Esse é o último slide. O que que eu nunca devo fazer, né? Eu nunca devo, em casa, aplicar nada à base de óleo, óleo de amêndoa, sabe? Azeite, nada disso. Pasta de dente. Muita gente antiga falava, passa pasta de dente. Qual era a lógica deles? É que a pasta de dente dá aquela sensação de frescor, né? Por causa da menta. Então, mas não, isso é, não pode. Tem que ser mesmo água fria, tá? Outra coisa, manteiga, ovos, pomada, qualquer tipo de pomada. Lembra, lembrando que enfermeiro, né? Enfermeiro não pode prescrever, né? Assim, exceto em algumas condições, em setores de saúde pública, né? Colocar algodão, o algodão só vai grudar lá, aqueles fiabos de algodão, vai ficar pior ainda, tá? Ou qualquer outro produto. Em casa, falando de atendimento pré-hospitalar, de atendimento inicial, primeira atitude a tomar. Retirar roupa, ou retirar, dependendo da área, né? Retirar anéis, dependendo da área queimada, precisa retirar a roupa mesmo. Resfriar com água fria, não gelada, e encaminhar para o serviço, ok? Pessoal, obrigado pela atenção, e até a próxima.